Muito bem, como a gente disse para vocês, são poucos dias que Obama tem ainda à frente do país. E nessa reta final ele está deixando algumas coisas meio problemáticas para as mãos do próximo presidente, Donald Trump, que também é alguém bastante emblemático. Para você ter uma ideia, exatamente hoje os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções à Rússia por supostamente terem intervido na eleição presidencial americana. Entre as medidas está a expulsão de 35 agentes da inteligência russa, além do fechamento de dois complexos de serviços de inteligência do aquele país, todos eles situados em Nova York e também em Maryland. Segundo a agência de notícias Reuters, Obama declarou que mais medidas estão por vir. O ministro de Relações Exteriores da Rússia teria inclusive dito que essas sanções impostas ao país são contraproducentes nas palavras dele e vão prejudicar o restabelecimento de laços bilaterais. Para entender melhor quem foi Barack Obama à frente desses dois mandatos, o que a gente pode esperar de Donald Trump, eu vou conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FAP, Marcos Vinícius de Freitas, justamente sobre essa troca. Professor Marcos, prazer em te receber. Boa noite. Professor, 20 de janeiro será uma data emblemática para os Estados Unidos, até porque já foi emblemático e inesperado que Donald Trump vencesse as eleições para algumas pessoas. Eu acompanhei bastante da sua previsão e você dizia que era muito provável que isso aconteceria. Eu nunca acreditei muito, não em detrimento da sua inteligência, mas porque Trump ser eleito naquele momento com tudo que os Estados Unidos vinham construindo, em especial retomada de relações diplomáticas e comerciais com Cuba, parecia muito pouco provável. No fim, acabou acontecendo. Bom, vamos começar com Obama, pra gente entender melhor. Perfeito. Eu me lembro que Obama disse que o Lula era o cara, mas parece que ele deixa um legado extremamente importante, né? Em especial no que diz respeito a essa retomada de relações com Cuba. Por outro lado, deixa uma política econômica enfraquecida. Qual é a sua visão sobre isso? Veja, o interessante desse processo todo do Obama nos últimos tempos é que o legado dele não é tão vasto quanto se esperava que poderia ser. Esse é um aspecto fundamental quando eu comparo com outros presidentes dos Estados Unidos. E um outro grande desafio que ele tem é que a maior parte deste legado que ele construiu foi através de ordens executivas, que podem ser revistas pelo presidente que vem posteriormente. Inclusive essa questão de retomada de relações com Cuba. Então, Cuba, a questão do Irã, o único que é mais difícil de ser revertido, com certeza, é a assinatura do Tratado de Paris com relação à mudança climática, né? A mudança, a aquecimento global. E então o que a gente nota é que este legado dele pode ser aí apagado. E o que se está fazendo, de alguma forma, é criar algumas dificuldades quando o Trump entrar. Por exemplo, ninguém esperava. Como um presidente no final de mandato nos últimos 20 dias, é realmente considerado um pato manco. Ninguém já quer ouvir, ninguém quer falar nada disso. E nesse momento ele começa a fazer uma série de coisas que cria problemas para o futuro. Pode ser também uma questão de vaidade? Eu quero deixar também uma espécie de punição, essa possível intervenção da Rússia, se é de fato que ela aconteceu. Aliás, te pergunto com a sua experiência. Você acredita, professor, que a Rússia tenha tido esse poder de intervir nas eleições americanas? Bem, a grande alegação é que 17 agências de inteligência dos Estados Unidos dizem que os russos fizeram algum tipo de intervenção na eleição americana. Relembrando, em resposta àquilo que os americanos fizeram também na eleição do Vladimir Putin. Então, foi aquela vingança, olho por olho, dente por dente. Então, eles fizeram isso, é a alegação dessas agências. Agora, o grande problema e o grande desafio aí é que o que se provou é que o Partido Democrático não estava sendo efetivamente democrático. Porque o que eles viram, né, quando vieram a revelação dos e-mails, o e-clicks, o que se notou é que o Partido Democrata, de alguma forma, estava manipulando para que a Hillary Clinton fosse a candidata do partido. O que não aconteceu no Partido Republicano, que foi muito mais democrático o processo. Inclusive, terminou com o Donald Trump candidato a presidente. Então, esta questão aí é que os americanos, particularmente os democratas, não conseguem se conformar e usam o elemento externo para, de alguma forma, dizer que o Donald Trump, o presidente eleito, é aí uma marionete nas mãos do Vladimir Putin. Professor, se a gente pegar justamente essa transição que não parece estar acontecendo, e foi alvo, inclusive foi motivo de reclamação do próprio Trump nos últimos dias, ele saiu à imprensa dizendo que Obama não está facilitando a transição, que a situação está muito complicada, que ele não sabe exatamente ainda qual é o grau de dificuldade que ele vai ter para administrar o país nesse primeiro momento. De fato, Obama estaria dificultando? É uma verdade isso? Existe uma antipatia pessoal dos dois, que já vem há muito tempo. Teve aquela história do certificado de nascimento, houve uma ridicularização do presidente Obama em relação ao Donald Trump, quando houve um jantar da imprensa e ele realmente tripulhou em cima do Trump. Então, existe um fator aí pessoal entre os dois. Agora, a transição, no geral, ela tende a ser um pouco menos divulgada na mídia. O problema é que o Trump tem se manifestado muito através do Twitter e tem se preocupado justamente com algumas coisas que ele nota que serão prejudiciais para ele. Por exemplo, a abstenção do voto americano na situação de Israel. A abstenção foi a primeira vez que os Estados Unidos não fizeram isso, não vetaram. E aí ele começa a criar um problema com o Netanyahu, mas também o Netanyahu tem um problema pessoal com o Barack Obama. Então, existem aí algumas coisas que o Barack Obama tem feito que, de alguma forma, irão ser muito complicadas e o Trump depois vai ter que reverter. O grande problema é que essa, para reverter alguns processos, toma tempo e aí tem um desgaste com a opinião pública. Então, é uma armadilha que é deixada justamente para que o legado continue por mais tempo. Muito interessante. Agora, se a gente falar um pouquinho sobre o Donald Trump, nesse início do que ele terá de governo, quer dizer, a partir de 20 de janeiro, efetivamente, ele é o presidente dos Estados Unidos. Como as primeiras medidas dele, o que se pode imaginar? Essa história toda que ele ventilou durante a campanha, muito polêmica a respeito dos imigrantes, daqueles que estão ilegais, dos latinos, em relação a não respeitar o Acordo de Paris, me parece que se torna impossível a partir daquilo que o professor explicou, mas ele não parece nada simpático a essa questão. Será que, de fato, ele vai tocar nesses pontos polêmicos logo de cara ou ele deve começar um pouco mais manso? A prioridade fundamental dele é o emprego nos Estados Unidos, é fazer com que a indústria volte a crescer. E ele já anunciou que vai fazer uma série de medidas, aqueles famosos 100 primeiros dias, em que ele vai focar na questão econômica. Isso é o aspecto principal e fundamental que ele tem que tomar no início, justamente para marcar uma linha de distanciamento dele em relação ao Barack Obama. Agora, ele também vai ter de cumprir aí algumas promessas. Não dá para ser um muro completamente, porque o muro... Seria um estudo, né? Ele é inviável, porque tem áreas que você não pode construir um muro. Mas o que ele quis dizer, e é isso que é importante de nós enfatizarmos, às vezes você faz um discurso e ele fala um problema que as pessoas querem ouvir, porque elas entendem que existe um problema grave de imigração nos Estados Unidos. O fluxo de drogas do México aumentou tremendamente nos Estados Unidos, isso implica maior violência, e o que o Trump falou no discurso é, nós precisamos evitar isso. Então, esse é um problema aí que ele certamente vai falar a respeito. Mas não podemos nos esquecer que o presidente Barack Obama, nos últimos, comparativamente, foi um dos presidentes que mais deportou imigrantes ilegais. Então, embora ele não tenha usado o discurso do muro, ele foi um dos que mais utilizou o mecanismo existente para que as pessoas voltassem para as suas casas. Muito bem. Professor, eu vou te pedir para continuar aqui, porque além do intervalo, nós vamos conversar sobre o futuro político de Hillary Clinton e de Barack Obama, se é que existe futuro político para eles, junto com o nosso pessoal da internet, para o Porta R7. E no segundo bloco, o professor vai permanecer aqui, porque nós vamos falar sobre a transição que acontece também nas Nações Unidas, uma mudança de secretário-geral, e que daqui a pouco a gente vai falar com você a respeito disso. Ainda nos destaques internacionais, o presidente russo Vladimir Putin anunciou um acordo de cessar fogo entre o regime sírio e a oposição armada no país, que vive um conflito violento desde o ano de 2011. Putin também revelou que a Rússia vai reduzir sua presença militar na Síria. Por outro lado, afirmou que o país continuará sua luta contra o terrorismo. O exército sírio, que confirmou o acordo, disse que o cessar fogo deve começar à meia-noite desta sexta-feira. No entanto, a luta contra o Estado Islâmico e contra a frente ao Nusra deve continuar. Os Estados Unidos celebraram o acordo e desejaram que ele seja respeitado por todas as partes envolvidas no conflito. A Rússia, que apoia o regime de Assad, e a Turquia, a principal aliada dos rebeldes que se levantaram contra ele, afirmam que serão os guardiões da trégua. Bom, essa situação toda que envolve a Síria e diversos outros conflitos internacionais também é algo que em 2017 promete receber atenções e talvez uma mudança significativa. Então, para que você entenda melhor isso, eu volto a conversar aqui com o professor de Relações Internacionais da FAP, Marcos Vinícius, para analisar a saída de Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU do posto, após 10 anos de mandato. Ele será substituído pelo português António Guterres. Falei certo? É Guterres mesmo? Isso mesmo. Tá certo. Professor, bom, vamos falar um pouquinho sobre o Ban Ki-moon, porque há muitas críticas e há também, evidentemente, muitos elogios a ele. dizendo que Kofi Annan era sempre, que foi o antecessor dele, mencionado como um mediador de conflitos, né? Alguém um pouco mais paciente, mais tolerante, pelo menos era essa a referência que se tinha dele. Ban Ki-moon, alguém um pouco menos, digamos assim, prático. Que avaliação dá para a gente fazer desses 10 anos em que ele esteve à frente da ONU? Bem, ele foi um secretário-geral que não teve escândalos, né? Pelo menos isso. Isso é importante. Teve só um problemaço até, criado no Haiti, com relação à cólera, que eles reconheceram depois, que foi, chegou e amplificou com a presença das Nações Unidas. Mas ele não teve escândalos como Kofi Annan teve em relação ao filho, que de alguma forma estava se locupletando da situação. Agora, ele foi um secretário-geral que pegou alguns problemas e que vai deixar alguns problemas. O quadro anterior estava falando a respeito da Síria. Exato. E a Síria e o número de refugiados e de pessoas que tiveram que mudar cresceu muito nesses últimos anos. Agora, o legado dele é positivo em algumas coisas. As metas de desenvolvimento do milênio, as metas de desenvolvimento sustentável, o fato de as Nações Unidas terem aí absorvido um papel maior na questão, particularmente da convenção, do acordo de Paris, do clima. Então, ele teve esses méritos que, de alguma forma, estão sendo, inclusive, muito mais enfatizados, porque ele pretende ser candidato a presidente da Coreia do Sul, em razão da toda aquela situação que está acontecendo. Mas ele tem uma história de vida pessoal muito bonita, né? Ele sofreu quando era criança, foi alimentado com ração que foi dada pelo exército americano. Então, ele tem uma história bonita, se desenvolveu na carreira e, nos últimos anos, conseguiu aí algum... o fato de ser o secretário-geral das Nações Unidas. O problema dele é que ele não é... não tem o perfil do Kofi Annan de mediador. E uma das coisas que reclamam dele é que ele não fala bem inglês. Ou seja, o coreano precisa falar bem inglês para conseguir se comunicar numa organização. E ele reclama também que uma das razões pelas quais as pessoas culpam ele é que o inglês dele não é o inglês de Oxford. Então, ele não fala tão bem inglês como os outros falavam. Agora, tem uma coisa interessante sobre o Ban Ki-moon, porque ele deixa a ONU num momento em que ela recebe muitas críticas. Pela questão que envolve, justamente, a condenação aos assentamentos israelenses, principalmente na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, mas pelo descrédito que Trump emprega à instituição. Não sabemos ainda que força Trump vai ter para impactar positivamente ou negativamente na ONU. Mas o fato dele classificar a ONU como um clube de lazer, um clube de diversões, como ele falou recentemente, não traz um peso negativo para a ONU daqui para frente, no momento também de transição? Bem, isso força a organização a rever muitas das coisas que eles estão fazendo. Então, a crítica, os Estados Unidos têm uma postura sempre crítica. E a forma como eles influenciam a agenda, justamente, é através da contribuição financeira. Para de pagar, paga. E aí, até mesmo o Brasil se tornou um grande devedor das Nações Unidas durante um tempo. Então, o problema todo é sempre a efetividade da missão das Nações Unidas. Ela tem uma missão enorme, a questão das Nações Unidas, só que para essa missão você precisa de fundos. E os países não estão dispostos a contribuir. Então, se você tem algo que tem uma missão muito grande e não tem recurso para implementar, aquilo vira um clube. Exatamente. Professor Marcos, tem uma questão muito interessante, que é sobre o novo secretário-geral que toma posse agora, no dia 1º. Interessante que já vira o ano, já temos essa substituição. Português, é o primeiro europeu, digamos, da Europa Central em especial, que ocupa esse cargo, nos últimos três, se não me falha a memória. Antes de Kofi Annan, se não me falha a memória, era um egípcio. Agora... Boutros, Boutros Ghali. Exatamente, Kofi Annan de Gana. E antes ele era um peruano. Um peruano, exatamente. O Bair Pérez de Coyar. O Kofi Annan de Gana, o Banque Mundo da Coreia. Da Coreia. Pois é, e agora alguém da Europa. Isso traz alguma força, digamos assim, política maior para a ONU? Não, não necessariamente. O ex-primeiro-ministro, José Antônio Guterres, e agora o secretário-geral, ele tem um histórico muito positivo à frente do alto comissariado das Nações Unidas para refugiados. Então, num momento em que eu tenho milhões de pessoas como refugiados e uma série de crises, isso faz com que ele assuma aí uma importância ainda maior. Então, foram buscar alguém que pudesse lidar com essa questão. O mais interessante é o fato de Portugal, um país pequeno, mas que tem alcançado algumas vitórias diplomáticas com a presença portuguesa, tanto na Comissão Europeia, com o Durão Barroso durante muito tempo, embaixadores em todo o mundo. Então, o que a gente observa é que Portugal, em matéria de posicionamento da sua política externa e da conquista de posos internacionais, tem tido um papel muito relevante. Até poderia dar algumas aulas para nós de como se posicionar internacionalmente. E o Guterres tem essa característica, um grande negociador, fala bem idiomas e de alguma forma... Fala melhor inglês que o Banquimum? Fala melhor inglês que o Banquimum e, com certeza, fala muito bem português. Para a nossa sorte. E o que é bom para o Brasil também, essa proximidade. Ele ia te perguntar isso agora. Essa proximidade com o Brasil de Portugal, de alguma forma, pode fazer que, se nós soubermos utilizar esse acesso, de alguma forma, faz com que o Brasil possa ter uma relevância maior. Tomara que o presidente Michel Temer atente para isso e, quem sabe, busque auxílio para algumas questões muito particulares que nós temos aqui no Brasil, da intervenção das Nações Unidas, por exemplo. E é importante isso porque, de alguma forma, se nós soubermos catalisar isso, podemos até crescer novamente em perspectiva e no nosso papel diplomático no mundo. O Brasil pode oferecer muito, mas ele tem se apequenado nos últimos anos. Verdade.